Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como descobrir a capacidade do seu disco Seja ele um HD ou até mesmo um SSD no Ubuntu Então se você está aí com o sistema profissional Ubuntu instalado e deseja saber qual é a capacidade máxima do seu disco Neste vídeo vou estar compartilhando com vocês como encontrar essas informações Gostou dessa dica deixe o joinha de vocês se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades E vamos colocar na prática vocês vão clicar aqui mostrar aplicativos ou vocês podem vir aqui na parte superior próximo ícone de volume Clicou aqui vocês vão vir nessa corrente dentada e vai abrir aqui as configurações Ou vocês podem vir por aqui mostrar aplicativos e procurar também por configurações aqui Beleza? Então ele vai abrir aqui as configurações e vocês vão procurar aqui por sistema Em alguns casos sobre Clicou aqui vocês vão procurar aqui o sobre Clicando aqui ele vai exibir informações sobre hardware softwares e versões Clicou aqui vocês vão ser redirecionados para opção sobre E aqui você tem a capacidade de disco Tá vendo aqui? 42.9 GB Tá aparecendo que eu tenho esse tamanho de disco aqui No de vocês vai estar sendo exibido aí pra vocês, tá bom pessoal? Então isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostou, deixe o joinha de vocês Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal